Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo eu quero dar uma dica em relação ao cabelo Black Power sobre o banho ou a frequência que você deve ou não lavar o cabelo. O que acontece? Em um vídeo anterior eu falei que eu não lavava o cabelo frequentemente porque poderia diminuir a oleosidade e poderia não ser interessante para uma boa estética do nosso cabelo. Porém, alguns dias atrás, ou semanas, estava vendo aquele programa Bem-Estar, se eu não me engano, e uma especialista no assunto aconselhou que devemos lavar o cabelo todos os dias ou um dia sim, outro não. Eu acatei aquele conselho e passei a fazer conforme eu disse a especialista. O resultado foi muito bom. Meu cabelo, ele parece que... não sei se eu posso dizer que ele ficou com mais brilho, mas eu sinto ele muito melhor. Os cachos parecem estar mais definidos, parece que ele está com mais cachos, parece que ele está mais soltinho e, claro, mais higienizado. Então, eu quero repassar para vocês essa dica. Lavar o cabelo diariamente, frequentemente, ou de assim, outro não. Pode ser que bem no início, quando o cabelo está baixinho, assim, quando está começando a crescer o Black Power, pode ser que essa diferença não seja muito perceptível. Mas, um pouco mais pra frente, como agora meu cabelo cresceu um pouco mais, essa instrução, ela é melhor vista. Eu posso ver, né, que meu cabelo está com mais cachos, eu sinto ele mais bonito, enfim. Como eu falei, não sei dizer se está com mais brilho, né, porque eu achava que se lavasse muito, diminuiria o brilho, porque a oleosidade poderia sair com a água, mas parece que é o contrário. Parece que lavando o cabelo diariamente, o resultado é melhor. Bom, eu estou falando isso, que é o resultado que eu estou tendo na prática, né. Já tem alguns dias que eu venho lavando ele. Por exemplo, eu acabei de tomar banho, lavei o cabelo e, como vocês podem ver, ele está com cachos, está soltinho, né, está bonitinho. Eu estou achando ele bem legal em relação a antes, né. É claro, depois que ele secar, eu posso pegar aquele pente garfo e colocar ele Black Power, também como estava nos vídeos anteriores. Mas, enfim, aí vai mais uma dica. Eu não vou aconselhar shampoo e condicionador, porque eu não tenho muita experiência nisso e, para poder dizer, aconselhar algum produto. Mas, enfim, de repente isso pode ser muito pessoal também, né, indo de cabelo para cabelo, cabelo ressecado ou não. Mas, enfim, que você possa receber essa dica aí e aplicar e postar, né, de repente um comentário. Curta nosso vídeo também, nos incentivando a continuar nesse trabalho. Ok, pessoal? E quando aparecer mais novidades, estaremos aí compartilhando.